Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje é sobre como ter criatividade para escrever. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A criatividade precisa ser exercitada. Todos nós podemos ser criativos e a criatividade se origina na bagagem que cada pessoa traz consigo. Essa bagagem advém das experiências que a pessoa teve ao longo da vida. Do conhecimento que acumulou, seja esse conhecimento de ordem prática, que é aquele que se adquire no dia a dia, através de suas vivências pessoais. Ou o conhecimento acadêmico, que é aquele aprendido nas escolas. Então, se você tem vivências pessoais, que é algo que todos nós temos, você já possui capacidade de trazer essas experiências para aprimorar a criatividade dos seus textos. Boas leituras, viagens, curiosidade diante da vida, buscar praticar novas habilidades. Tudo isso ajuda a desenvolver o seu repertório criativo. A criatividade não existe por si só. Ela precisa ser exercitada, precisa ser praticada. Na atualidade, temos muito mais acesso à informação do que existia há algum tempo atrás. E é algo que nos ajuda a sermos criativos. Ninguém consegue escrever sobre o que não sabe. Então, a criatividade demanda conhecimento. Você precisa exercitar a sua absorção e compreensão de mundo, para que possa escrever de maneira mais elaborada e criativa. Você precisa escolher o gênero de seu texto. Você quer escrever um romance, uma notícia, uma monografia, um relato de viagem, um e-mail, uma receita? Então, você precisa conhecer qual é a dinâmica de cada gênero textual, qual o seu formato, que tipo de informação cada texto deve trazer para pertencer a determinada categoria. Se você vai escrever uma notícia, você tem que descrever os fatos ocorridos, onde ocorreu, que dia, quem eram os envolvidos, qual o desfecho da situação. Se o seu texto é uma monografia, você precisa seguir algumas etapas, referenciar suas fontes de pesquisa. Tem todo um planejamento para que o trabalho acadêmico seja escrito e aprovado. Então, conheça sobre gêneros textuais. Tem vídeo no canal sobre o assunto. Aproveite as inspirações. Tenha sempre consigo um meio de anotar suas ideias, pois elas podem surgir de repente. E você aproveita para registrar num caderno, num bloco de notas ou algum aplicativo de anotações no seu celular. Então, não deixe um pensamento criativo passar sem registro. Anote e depois trabalhe nessa ideia, melhorando-a. Pratique a escrita. Não tenha medo de cometer erros na sua escrita. Escrever é um processo. Você precisa praticar para desenvolver. Então, escreva muito. Escreva sempre sobre os mais diversos assuntos e, se possível, em diversos gêneros. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais escrever, mais você estará refinando a sua capacidade escritora. No primeiro momento, ocupe-se de transmitir a sua mensagem de uma maneira que se faça compreensível por um possível leitor. Depois, aprimore as questões gramaticais. Aprenda a usar as palavras corretamente, com coerência, com coesão, conjugando corretamente os verbos, com atenção à concordância e regência, os aspectos gramaticais em si. Desenvolva um estilo próprio. Cada escritor tem um jeito próprio de escrever. E, com a prática, esse estilo é desenvolvido. Você vai ter o seu estilo próprio de escrever, que não é imitação de outro autor. Escrever torna-se algo tão íntimo que você já saberá o que fazer para expressar suas ideias, seus pensamentos, suas emoções com criatividade. Se você quer escrever bem, uma alternativa recomendada é investir numa capacitação que lhe possibilite a aquisição de técnicas e habilidades que desenvolvam a sua escrita criativa. Tem um curso chamado Escrita Criativa, a Magia do Verbo, de autoria de Natália Ávila, que te dá uma direção através de videoaulas, exercícios, ensino de técnicas. E é aquilo, investir em conhecimento, em capacitação, na sua formação, é algo que ninguém tira de você. Aquilo que você aprende, você pratica com mais desenvoltura. E precisamos aprender com alguém que tenha trilhado aquele caminho primeiro e nos dê a direção a seguir. Eu vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. E quem se interessar, basta clicar para conhecer um pouco mais. É um valor acessível. Lembrando que investir em você mesmo é sempre um lucro e que não basta comprar o curso, é claro. Tem que se dedicar, praticar os ensinamentos para que os resultados venham, ok? Espero que o vídeo de hoje tenha lhe inspirado. Se te ajudou, peço que compartilhe para que possa também ajudar outras pessoas. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto